Olá, meu nome é Nisse e este é o canal O Fascinante Mundo Sobrenatural. Hoje teremos mais um relaxamento guiado e antes de começarmos gostaria de pedir que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe um like e se possível nos conte nos comentários o que você sentiu, se você conseguiu relaxar, qual foi a sensação, combinado? Então, este relaxamento chama-se Relaxamento para a Cura, de Brian Wise e entregue-se a essa fantástica experiência. Então, procure um lugar calmo, tranquilo, sente-se ou, se preferir, deite-se. Comece concentrando-se na sua respiração. Sinta sua respiração suave, regular e tranquila. Uma respiração bem relaxada. Este é o caminho para dentro de si. A cada respiração, deixe-se ir mais fundo. Mais e mais fundo. Entrando num estado de relaxamento e tranquilidade. E isto é muito saudável para a sua mente e para o seu corpo. Parar, relaxar, voltar-se para dentro de si, sentindo a paz. A cada respiração, você vai mais fundo. Mais e mais fundo. Relaxando e sentindo cada vez mais serenidade e paz. Enquanto você respira, relaxe todos os músculos. Os músculos da face e do maxilar. Os músculos do pescoço e do ombro. Relaxando-os completamente. Os músculos das costas e do ombro até os quadris. Os músculos dos braços e da barriga. Para que sua respiração fique profunda, relaxada e serena. E por fim, os músculos das pernas. Relaxando completamente seu corpo. Sentindo-se leve. Muito leve. Sua respiração é suave. Tranquila e relaxada. Todos os seus músculos estão relaxando. Você sente muita, muita calma. Deixe-se ir cada vez mais fundo. Agora, visualize ou imagine uma linda luz entrando pelo alto da sua cabeça. E começando a se espalhar por todo o seu corpo. De cima para baixo. Uma luz belíssima, poderosa e curativa. Você pode escolher a cor ou as cores que quiser. Esta luz está ligada à luz que está sob você e à sua volta. Uma luz divina. Uma luz poderosa. Uma luz curativa. Porque ela cura cada célula, cada fibra, cada tecido e cada órgão do seu corpo. Estabelecendo a saúde de todas as suas células novamente. Desfazendo todo o mal-estar. Desfazendo todas as doenças. Desfazendo todos os desconfortos. Estabelecendo a saúde perfeita. A luz. Ela é uma luz poderosa. Porque leva a um nível muito profundo de paz e relaxamento. Deixe-se ir cada vez mais fundo. Cada vez mais fundo. A luz corre para baixo e preenche todas as células e tecidos do seu rosto e da sua nuca. Desce suavemente por seu pescoço, suavizando e relaxando os músculos do pescoço. Por sua coluna, por sua garganta, suavizando suas cordas vocais e você vai cada vez mais fundo. A luz flui pelos seus ombros e desce pelos seus braços, curando e relaxando cada músculo, cada nervo, cada fibra e cada célula do seu corpo. E chega às suas mãos e você está indo cada vez mais fundo. A luz flui para dentro do seu coração, liberando a linda energia que está armazenada nele, curando seu coração, enchendo seus pulmões que brilham maravilhosamente na luz. E você vai cada vez mais fundo. Você agora se sente em paz, relaxando profundamente, indo cada respiração, cada vez mais fundo. E a luz flui para suas costas, curando e relaxando os grandes músculos e nervos das costas. E flui para seu estômago e para seu ventre, enchendo todos os órgãos, relaxando e curando. E relaxando os nervos e músculos do ventre, fluindo por seus quadris e descendo por suas pernas. Esta luz linda, curativa, calmante, profunda, chega aos seus pés, preenchendo todo o seu corpo. E você se sente em paz, relaxando, serena e calmamente. E você vai cada vez mais fundo. Agora, você vai se concentrar na minha voz. Deixe os outros ruídos, pensamentos ou distrações aprofundarem seu estado à medida que vão desaparecendo. Agora, visualize ou imagine a luz envolvendo seu corpo completamente. Por dentro e por fora. Como se você estivesse dentro de uma bolha de luz. E isto te protege. Nada de mal pode passar pela luz. Só a bondade. E ela cura sua pele, seus músculos. Aprofunda seu estado cada vez mais. Dentro de alguns instantes, eu vou contar de 10 a 1. A cada número, deixe-se ir cada vez mais fundo. Tão fundo, que quando eu contar um, sua mente não estará mais limitada pelas barreiras do espaço e do tempo. Tão fundo, que você poderá experimentar todos os níveis e dimensões do seu ser. Tão fundo, que você conseguirá se lembrar de tudo. De cada experiência que você já viveu. Você conseguirá lembrar tudo. 10 9 8 E indo mais fundo a cada número. 7 6 5 Mais e mais fundo. 4 3 Muito, muito fundo. Tão em paz. Se acalma e relaxando. 2 Quase chegando. 1 Muito bom. Neste maravilhoso estado de relaxamento e serenidade, imagine-se, visualize-se, descendo uma linda escadaria. Descendo, 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 cada vez mais para baixo, descendo, 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 a cada passo para baixo, aumentando ainda mais a profundidade do seu estado. 2 E quando você chegar ao fim da escada, encontrará a sua frente, um lindo jardim, um jardim cheio de flores, árvores, gramados, bancos e lugares para descansar. 2 E você entrar nesse jardim, veja-se no jardim, um jardim, um lugar belíssimo, seguro, sereno e você entra neste jardim. 3 Com esta luz maravilhosa ocupando todo o seu ser e indo cada vez mais fundo, seu corpo vai se revigorar, rejuvenescer e se recuperar. Continuando a segurar, inteiramente tomado por esta linda energia. E mais tarde, quando você acordar, vai sentir um maravilhoso bem-estar, seu ser revigorado em perfeito controle do seu corpo e da sua mente. Você pode sentir, visualizar, imaginar, não importa, tudo serve para a sua experiência. Você começa a subir os degraus e encontra no alto da escada um ser maravilhoso, amoroso e cheio de sabedoria. Alguém que talvez lhe pareça familiar, cheio de amor e sabedoria. Você fala com este ser e as portas se abrem e você entra dentro a bancos de mármores e algumas pessoas passando. Muito sábias e muito amorosas, há mais fontes e jardins. Neste lugar, você pode se curar. Imagine agora que você e esta pessoa amiga entram numa sala especial. Lá dentro, há um banco de mármore e você deita-se nele. Pelo teto, entra a luz natural, espalhando-se pela sala. Sobre você, há cristais arrumados de maneira a dividir esta luz em cores diferentes. E você e seu guia podem moldar os cristais de lugar para que apenas a cor certa venha exatamente para o lugar do seu corpo e da sua mente que precisa de ajuda, que precisa ser curado. Talvez, seu coração precise de luz dourada e você pode dirigir esta luz para lá. E o seu joelho precisa de uma luz verde que cura. Arrume os cristais de maneira a dirigir a luz verde para o joelho. Se a sua mente precisa de luz, envia o facho de luz para ela, para o seu cérebro, para qualquer lugar que precise da luz. E enquanto você permanece assim e absorve a luz, o seu corpo também se cura. Enquanto você faz isso, sinta o calor e a energia da luz. Deixe seu corpo se curar. Você tem muito poder. Pode se livrar das doenças. Você pode se curar. Enquanto isso, você pode falar com o seu guia. E se você quiser, pode fazer uma pergunta e esperar a resposta. A resposta pode vir em forma de palavras, gestos, visões, sentimentos, não importa. Pergunte. Faça a pergunta e ouça a resposta. Sinta a luz. Ela é tão forte, tão poderosa, tão curativa. Ouça as respostas. Elas podem trazer uma ajuda. Mantenha-se em estado profundo. Deixe seu corpo absorver os raios de luz. Deixe as doenças e o mal-estar desaparecerem. Sinta-se ficando mais leve. Mais forte. Como se um peso fosse retirado de seus ombros. Se quiser, imagine uma grande sala. Como uma tela de cinema. Na parede desta sala. Nela, o seu guia pode lhe mostrar imagens que estão relacionadas aos seus sintomas. Seja eles físicos ou psicológicos. Essas imagens podem apontar caminhos, pistas para a origem de sua doença, dos seus sintomas, do seu mal-estar ou da sua dor. Você pode olhar na tela e tudo o que se vê ali é bom para você. Se a origem de qualquer problema estiver na sua adolescência ou na infância ou mesmo na época atual. Comece a mandar embora todas as emoções perturbadoras e os pensamentos negativos. Deixe todo o medo ir embora. Deixe todo o medo. Você não precisa mais disso. Não há o que temer. Você é imortal. E nada pode te prejudicar. Deixe ir embora a tristeza e a culpa. A vergonha. Você também não precisa mais disso. Esqueça a raiva e a frustração. Elas só atrapalham. Esqueça a preocupação, a tensão e a ansiedade. Em vez disso, sinta as emoções positivas. Sinta a paz. Faça do seu verdadeiro eu interior a essência do seu ser. Sinta a paz, amor, harmonia, alegria e contentamento. Estes são os seus verdadeiros estados interiores. Paz, calma, sabedoria, amor. Mande embora os seus medos. Em vez disso, sinta amor e paz. E você estará se sentindo cada vez melhor, mais leve e com mais esperança. A vida está cheia de alegria, de satisfação. De novo, você sente que um peso foi retirado dos seus ombros. E você se enche de paz, alegria, amor e sabedoria. Abandonando seus medos, tristezas, ansiedades e tensões. Agora, a cura está completa. E você já se sente melhor. Por dentro, sinta mais calma e paz. Mais esperança e alegria. Daqui a pouco, será hora de voltar ao jardim. E você e seu guia vão arrumar os cristais outra vez, até que só a luz natural entre na sala. E você vai se levantar do banco e vai sair da sala com seu guia. Vai passar pelas fontes de água que estão perto das portas e dizer adeus por algum tempo. Sempre que precisar fazer contato, que quiser procurar e se curar de novo, basta visualizar este lugar e encher-se de luz. E voltar para lá outra vez. Mas agora, vamos embora, descendo os degraus e voltando para o jardim. No jardim, descanse mais um pouco, se recuperando, rejuvenescendo. Deixando seu corpo se curar e revigorar totalmente. Enchendo-se com esta energia. E você se sente tão em paz, em total relaxamento. Fique descansando um pouco no jardim. Sentindo-se em paz, sem medos, sem ansiedade, sem preocupações. Não precisa ir a lugar nenhum. Não é preciso se apressar. Não há nada para te incomodar. Apenas paz, relaxamento e serenidade. Fique aqui mais um pouco. Fique aqui mais um pouco, sentindo a paz. Deixe a cura te completar. Deixe o relaxamento seguir com você, enquanto fica nesse estado. Fique nesse estado profundo. Fique nesse estado profundo mais um tempo, sentindo muita paz. Fique nesse estado profundo. Agora, é hora de acordar. Você vai despertar quando eu contar de 1 a 10. em cada número, você vai despertar um pouco mais e ficar mais alerta e em perfeito controle do seu corpo e da sua mente. Sentindo-se maravilhosamente bem. Sentindo-se maravilhosamente bem. Sentindo um grande bem-estar, vigor e relaxamento. Seu ser cheio daquela energia maravilhosa. Um, dois, três, voltando lentamente, sentindo-se muito, muito bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, voltando cada vez mais e sentindo-se alerta, sentindo-se muito, muito bem. Um, dois, três, oito, sentindo todo o seu corpo completamente. Oito, três, oito, sentindo-se lentamente. Nove, vindo para o aqui e agora. Dez, abrindo seus olhos lentamente e sentindo-se completamente em paz. Amém.